O porto foi ampliado e modificado para benefício dos pescadores desta freguesia que estava bem mal. Como vê, toda esta área foi modificada, ampliada, está muito bom, o pessoal de Rápido merece este magnífico porto, vamos ver agora se tem as condições ideais para eles navegarem nas saídas e entradas com um mau tempo. Segundo dizem eles que não está muito favorável a este aspecto. Vamos lá ver aqui a entrada e foi o aumento do molho para o ar para proteção do mar que se galgava aqui adentro. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL